12 horas e 24 minutos, você que tá saindo de casa agora, se prepara pra pegar um trânsito insuportável na Mário Ipiranga, na Humberto Calderaro Filho. Coloca pra mim aqui, Humberto Calderaro com André Araújo. A gente sabe que ali naquela ladeirinha, antes de chegar no shopping ali do lado esquerdo no Manauara, a gente vê um acidente gravíssimo. Um engavetamento, quatro carros envolvidos nesse acidente. Inclusive ali a gente vê o momento que o carro tava tentando cruzar. É naquela ladeirinha ali, depois que você dobra da André Araújo, que passa o fórum, tem ali aquela parte que você cruza, faz o cruzamento pra Belo Horizonte. Olha como tá o trânsito, minha gente. Foi um acidente gravíssimo que aconteceu, vários carros envolvidos, infelizmente, e tem um motoqueiro também ali no chão. Você acompanha o momento do vídeo ali, olha, que é o acidente acabado de acontecer ali na Mário Ipiranga, na Humberto Calderaro, cruzando ali com a Belo Horizonte. Tá? Então daqui a pouquinho a gente vai trazer, ainda hoje nos nossos telejornais, a gente traz detalhes pra você sobre esse acidente, tá bom? 12 horas e 25 minutos, volta aqui pra mim e vem pra cá, DJ Cybernet, pra falar de mais uma edição do nosso Baú do Rock, de todas as quintas-feiras. Tudo bem, Cybernet? Tudo ótimo, Marcinha. Fernando, mais uma vez, você deixou na mão. É, o Fernando tá com compromisso agora de manhã e ele achava que ia dar tempo e não deu, né? Convida todo mundo pra ir pro Baú do Rock hoje no porão. Beleza. Mais uma vez, obrigado, né? Esse é o programa, meus telespectadores. Hoje tem Baú do Rock às 19 horas, no Porão do Alemão, com a estreia da banda Strangers fazendo o especial Hard Rock. Um especial muito bom, acho que o especial que mais pediram, né? No Baú do Rock e hoje vai rolar. Até 21 horas, ninguém paga, é free, né? Entrada, nem homem, nem mulher. E a partir das 10 horas, aquele preço básico de 15 reais, entrada muito boa. Tem um vídeo aí? Vamos botar o vídeo aí, Gisele. Coloca o vídeo aí no ar do Baú do Rock. Baú do Rock apresenta, dia 25 de abril, especial Hard Rock no porão do alemão. O melhor do Bon Jovi, Queen, Journey, Aerosmith, Van Halen, Guns N' Roses e muito mais, com a banda Strangers. E mais, DJs Fernando Araújo e Cibernet comandando a pista. Durante a noite, sorteio de tatus do Tatu Clube Manaus, vouchers do Nobile Suites Manaus e vouchers do Espaço Andréa Brandão. Especial Hard Rock, dia 25 de abril, no porão do alemão, no Baú do Rock, com a banda Strangers. Informações 32392976. Apoio, Tatu Clube Manaus, Nobile Suites Manaus, Espaço Andréa Brandão e SBT em Tempo. E você que é telespectador, tem cinco pares de ingressos para poder levar para ir para hoje para o Baú do Rock, né, Cibernet? Isso, o Baú do Rock. A partir das 19h, né, e vai ter cinco pares de ingressos para ser sorteado, o pessoal lhe dá um ligão aí, o nome vai estar na lista VIP lá. Obrigada, DJ Cibernet, mais um Baú do Rock acontecendo 12h27min, muito obrigada, tá? E você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, agora a gente chama o Emerson Santos em mais um Na Minha Casa Agora. Estou de volta aqui do mutirão, é claro, no quadro Na Minha Casa Agora, vamos lá! Negulê, 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 negulê! Ei, gente, o seguinte, assim, me passa comigo aí, do meu tamanho, com o nome dele, hein, como é teu nome? Nicolás. Olha o Nicolás, do meu tamanho, o Nicolás, olha aí, ó, é, o seguinte, vamos entrar aqui na casa da telespectadora, tudo bem com a senhora? Tudo bom. Qual o seu nome? Antônia. Oi? Antônia. Antônia, vamos entrar aqui na sua casa, dona Antônia, a senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Está com 23 anos. 23 anos? Ah, a senhora trabalha com artesanato? Olha, que bacana, que legal, é um tempo, né? A patroa é Oceone. Ah, a patroa é Oceone, a cantora, né? Minha estranha loucura, não é? Minha querida, quero saber da senhora qual é o supermercado mais barato da Zona Leste? O Pi. Hã? O Tupi. Sem certeza? Sem certeza. Ganhou! Traz, Pedro, olha aí, ó, que a senhora acabou de ganhar aqui no programa da comunidade do supermercado Tupi. Obrigado, viu? Nada. Quer mandar beijo pra quem? Meu marido. Como é o nome do marido? João! João! Olha o ventilador, ventilador maravilhoso! Seguinte, Márcia, volto contigo que semana que vem tem mais na minha casa, agora, minha estranha loucura. Contigo, Márcia! Olha aí. Doze horas e vinte e nove minutos, esse programa hoje tá pura emoção, eu gosto, é assim, vem pra cá Frederico Júnior, prefeito de Novo Ayrão, tá hoje aqui na TV trazendo informações pra gente, como é que tá a situação lá de Novo Ayrão, qual é a novidade que a gente tem hoje? Ah, no microfone, no microfone, no microfone. Tantas novidades, Márcia. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agora mesmo, nesse final de semana, foi um sucesso total no nosso município. Tivemos a grande ideia de fazer a primeira feira indústria e arte no nosso município, onde estava presente o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e foi um sucesso, Márcia. Venda a todo vapor, todo mundo vendeu seus produtos, artesões levaram seus produtos pra expor. Como é importante fazer essas feiras, né, prefeito? Muito legal, muito legal. Aqueceu a economia do município, né, pessoas que estavam com seus móveis lá empatados há meses, levaram pra feira e venderam. Foi briga pra comprar mesas bonitas de 12 lugares. Mas foi briga no amor, né? Briga no amor por querer aquele produto tão bonito, pra você ver o profissionalismo, a qualidade do produto do pessoal, dos maceneiros do nosso município. Que show! Foi um sucesso total, tivemos assim, o município estava lotado, né, e vamos agora daqui 3 meses... Agora eu podia ter vindo antes, pra trazer aqui essa boa nova aqui no programa, porque eu adoro o novo arão, já falei isso pro senhor em outros momentos. E a gente ia também lá dar uma olhada, que eu sou doida pra arrumar um móvel assim, antigo, lá pro meu apartamento. E a gente combinava lá com o Marcelo, faz assim e tal, pra ele poder fazer. Nós vamos combinar, pra que você possa ir lá e eu lhe apresentar os nossos profissionais na área do polo moveleiro, pra que eles possam mostrar a qualidade dos móveis que ele tem lá, da forma como você quer. E eu vou fazer mais um avanço agora. Então traga o avanço. Nós vamos trazer daqui a 3 meses o nosso Industriarte pra dentro do CSU do Parque 10. Ah, isso é muito bom! Então você vai ter a facilidade de visitar o nosso produto aqui no CSU do Parque 10. Já estamos trabalhando, estamos em contato com todos os órgãos do governo, pra que a gente possa trazer o Industriarte de Novo Ayrão pra dentro do CSU do Parque 10. Prefeito, obrigada por ter vindo e ter trazido essa boa notícia pra gente, viu? Mande um abraço muito apertado pra todo mundo de Novo Ayrão, já que o senhor tá voltando pra lá. Vai ficar aqui com a gente, que a gente vai chamar agora ali o Fala Amazonas, tá bom? Obrigado, Márcia. Obrigada, prefeito. E a gente chama agora Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Ele tá indo pra onde? Era pra ter ficado comigo, meu Deus. Volte pra cá. Vem! Fique aqui comigo. Falei! Fique aqui comigo. Fique aqui do meu lado. Isso, agora Socorro! É contigo no Fala Amazonas. Fique aqui com o 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 Fala Amazonas.